Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. São Paulo ganha reforço pra essa semana importantíssimo no time titular de Hernan Crespo. Falando em Hernan Crespo, ele está insatisfeito no Tricolor e eu vou te contar o real motivo, você vai saber todos os detalhes aqui nesse vídeo, então não saia por nada. Rogério Senna pode voltar ao São Paulo, o que há de verdade nessa história? Todos os detalhes eu te conto aqui, Júlio Cazares fala sobre Daniel Alves, sobre Martim Benítez e Galeano, serão comprados? Tudo isso e muito mais a partir de agora, se se interessou deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa o seu like pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pras notícias. O link do São Paulo treinou hoje pela manhã no CT da Barra Funda, antes de embarcar para Fortaleza, no Ceará, onde amanhã o Tricolor encara o Fortaleza, pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. A grande novidade no treino de hoje e para viagem junto à delegação é Arboleda, zagueiro equatoriano, que está recuperado de lesão, treinou normalmente hoje e também ontem, ontem hoje, e viajou com a delegação para Ceará e vai enfrentar o Fortaleza amanhã, deve entrar no time titular. Já atacante Marquinhos está há 30 dias fora aí, um mês fora, não viajou com a delegação São Paulino, ele segue de fora dos relacionados. A provável escalação do São Paulo segundo o Globo Esporte.com é Thiago Volpi no gol, Arboleda, Miranda e Léo na zaga, Igor Vinicius na ala direita está de volta, Luan Lisieiro, Gabriel Sara e Reinaldo Rigoni e Luciano no ataque Tricolor. O São Paulo precisa vencer amanhã lá no Castelão para avançar as semifinais da Copa do Brasil. Gabriel Neves e Jonathan Caleri não foram inscritos na Copa do Brasil, não dá para inscrevê-los mais, e eles ficaram aqui na capital paulista, vão fazer recondicionamento físico. O Caleri, por exemplo, que está há quatro meses de jogar, sem jogar vai ser muito importante para ele aí esse tempinho para treinar. O jogo de ida terminou em 2x2 aqui no estádio do Monubim, então o São Paulo precisa vencer de qualquer jeito. E já já vou falar o que acontecerá se o São Paulo for eliminado da Copa do Brasil, o que acontece com o Hernan Crespo. Fica até o final, hein? Vocês estão confiantes na classificação de São Paulo amanhã? Deixe aqui nos comentários. O Meia Martim Benítez foi julgado pelo STJD hoje por aquela expulsão naquela partida contra o Atlético Paranaense, em que o Benítez estava, para quem não lembra, o Benítez estava no banco de reservas, foi fazer o aquecimento ali perto da linha de fundo e retardou a cobrança de escanteio do Atlético Paranaense. Ele recebeu o cartão vermelho injustamente, porque a regra diz que um jogador que está no banco de reservas por retardar a partida é passivo de cartão amarelo. Não é eu que estou falando, é a regra que diz, e eles foram contra a regra. Para você ver que a arbitragem do futebol brasileiro sequer conhece regra de futebol, está lá pitando, e as lambanças não são à toa. Tudo tem uma explicação, gente. Enfim, o São Paulo tentou anular essa expulsão do Martim Benítez, porém não conseguiu, e ainda foi além o STJD. Manteve o cartão vermelho e ainda puniu o Benítez com dois jogos de suspensão. Ou seja, o Benítez foi expulso injustamente, recebeu o cartão vermelho, o São Paulo tentou a anulação, porque seria mais do que justo, não conseguiu, e ainda o Benítez pegou mais dois jogos de suspensão. Para você ver o nível do futebol brasileiro, a arbitragem e o STJD, que era para resolver os problemas, não está resolvendo. Está só piorando a situação, tá? Como eu falei, foi injusto e continua sendo injusto. Vale lembrar também que ainda cabe recurso por parte do São Paulo, e tem que recorrer mesmo, porque a regra tem que ser cumprida. Cumprida! E até agora não foi. Se o São Paulo não conseguir anular, o Benítez, como já cumpriu um jogo de suspensão, ele vai cumprir agora contra o Atlético Goianiense. É inacreditável, né? O São Paulo segue essa semana aí negociando a rescisão de contrato do lateral direito Daniel Alves, que não joga mais com a camisa tricolor. Antes disso, a diretoria do São Paulo tenta um acordo para pagar a dívida de 16 milhões de reais que tem com o atleta. Essa dívida que o São Paulo já tinha, estava ciente, estava tentando negociar, mas o Daniel Alves estava forçando a barra, como eu já falei em outros vídeos. A ideia do tricolor é pagar essa dívida em 48 vezes. Aquele crediário maravilhoso, que não acaba nunca. Quatro anos aí pagando o Daniel até 2025. Mas essa proposta não agrada ao atleta e nem ao staff do atleta. Em relação à rescisão, há um grande, na verdade, um enorme entrave. Isso porque o jogador quer continuar recebendo o salário até o final do contrato, mesmo com a rescisão do mesmo. Então, a diretoria do São Paulo acha que não. E ela entende que se rescindiu o contrato, não tem o porquê ficar pagando o salário dele até o final do contrato, que já foi rescindido. Porque se não há contrato, não há dívida, não há salário. Então, a diretoria entende dessa maneira. Já os representantes do atleta, não. Não acreditam nisso. Acho que ele tem, sim, que receber o salário até o final do contrato. Se o Daniel Alves quer sair do São Paulo de maneira digna, no mínimo digna, no mínimo possível, faça igual o Alexandre Pato. Abra mão do salário que tem a receber, porque o Pato abriu mão de 35 milhões. E você, Daniel Alves, vai fazer o quê? Porque se você quiser jogar no futebol brasileiro, você tem que rescindir logo até o dia 24. Passou do dia 24, você não joga mais aqui, não. Só o ano que vem. Enfim, vamos aguardar para ver a situação aí, o que vai se resolver no caso Tantan. Em entrevista ao blog do Menon, o presidente Júlio Cazares falou sobre diversos assuntos, entre eles, a saída do Daniel Alves. Inclusive, quando questionado por que o São Paulo não pagou o Daniel Alves com aquele dinheiro do empréstimo que o Tricolor fez, de mais de 100 milhões de reais, o Cazares disse o seguinte, abre aspas, Não dava. O empréstimo foi para pagar as dívidas imediatas. Os clubes estavam ameaçando ir à FIFA. O São Paulo poderia perder pontos, como aconteceu com o Cruzeiro. Era perigoso, fecha aspas, disse o Júlio Cazares. Para você ver que o Daniel Alves não entendeu a situação do São Paulo e mesmo assim, quer botar no lombo do Tricolor, né? São Paulo está devendo, tem que pagar, vai pagar. Isso a gente não nega, mas o Daniel forçou a barra para sair, porque o São Paulo queria pagar. Nunca o São Paulo falou... A diretoria do Júlio Cazares nunca falou... Não, a gente não vai pagar. Sempre falou, vamos pagar. Estamos tentando pagar, mas não dá. Agora não, vamos negociar. Ele não quis, infelizmente. Sobre Benítez e Galeano, que estão emprestados até o final do ano, o Júlio Cazares disse o seguinte, se vai comprar ou não. Vamos negociar e jogar para abril. A ideia é ficar com os dois. Se não der, pelo menos um deles. Benítez custará o São Paulo, se quiser comprar em definitivo, 18 milhões de reais, já Galeano, 6 milhões de reais. Vamos aguardar. Quem que você compraria em definitivo? Benítez? Galeano? Ou os dois? Ou nenhum dos dois? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Todos sabemos que Rogério Senna era a primeira opção de Júlio Cazares para ser técnico do Tricolor assim que o Júlio Cazares se tornasse presidente. Ele mesmo falou que se fosse eleito, ele iria trazer o Rogério Senna de volta. Porém, pouco antes de Júlio Cazares ser eleito presidente do São Paulo, Rogério Senna se acertou com o Flamengo e levou o rubro negro carioca ao título do Campeonato Brasileiro. E na ocasião também, quando o Rogério se acertou com o Flamengo, o Fernando Diniz estava muito bem no São Paulo, liderando o Campeonato Brasileiro, inclusive. Todos tínhamos a esperança que fôssemos campeões, mas esse elenco de pipoqueira aí eu vou te contar. Trazer Rogério Senna de volta ao São Paulo sempre foi o sonho de Júlio Cazares. Hernan Crespo recentemente pegou maus resultados com o São Paulo e já tem a desconfiança de alguns poucos torcedores do Tricolor. Inclusive, tem gente já falando em troca de treinador, em sair o Crespo e entrar o Rogério Senna. Rogério Senna de volta e Crespo demitido. Porém, isso não procede. As pessoas falaram, até eu vi muita gente falando, inclusive, portais, né, pessoal da mídia alternativa aí falando, ah, se o Crespo, se o São Paulo for eliminado amanhã para o Fortaleza, o Crespo será demitido e o Rogério Senna vai assumir. Isso não procede. Hernan Crespo tem total confiança na diretoria São Paulina e mesmo com a eliminação amanhã, se acontecer, o que eu acredito que não aconteça, Crespo será mantido no cargo, será, continuará técnico do São Paulo. Claro que terá uma reunião, uma discussão sobre o trabalho e tal, sobre mudar algumas coisas, mas ele seguirá no cargo, seguirá técnico do São Paulo, o Rogério Senna não voltará por agora. Mas você aceitarei o Rogério Senna de volta? Deixa aqui nos comentários se eu quero saber, só por curiosidade. O que eu posso falar para vocês, rapaziada, é que Crespo está sim meio insatisfeito no São Paulo, ele não está totalmente feliz no tricolor, não. Ele está insatisfeito principalmente com algumas coisas que estão acontecendo aí recentemente. Por exemplo, as contratações que ele pediu vieram outras, né, algumas contratações que ele pediu vieram outras que ele não pediu e isso incomodou ele. Os salários atrasados dos atletas também incomodam o Hernan Crespo, entre outras coisas, tá. O Crespo não está 100% feliz aqui não, mas ele segue aí comandando o São Paulo independente do que aconteça e o que aconteceu. Isso porque o Hernan Crespo tem a promessa da diretoria São Paulina de que em 2022 as coisas vão mudar, vai ser diferente. Então por isso, e é isso que motiva o Hernan Crespo a seguir no cargo de técnico do São Paulo. Sei que quer Rogério Senna de volta, vai ter que esperar um pouquinho. O Crespo está indo bem, não sei se é necessário mudar o comandando técnico nesse momento, acho que algumas coisas tem que ser revistas sim, mas não é momento de trocar treinador não. Vamos dar tempo para o Crespo, acredito muito que a gente vai mudar, dar a volta por cima nessa temporada ainda, tá. E você, está confiante? Comente. Esse é o vídeo de hoje, se você gostou deixa o like, se inscreva aqui se não for inscrito, ativa a sinélica, forte abraço, até o próximo e eu fui. Obrigado. Obrigado.